Direto aqui da AgriShow 2018, eu estou aqui com o Ricardo Marãozinho da GSI. Eu gostaria de saber o que vocês trouxeram para a feira esse ano? Giovanna, nós para esse ano de 2018, nós trouxemos a realidade a consolidação do portfólio de soluções em termos de capacidade. Nós tínhamos alguns gaps nas soluções para grandes produtores, escalas de maior capacidade. E hoje complementamos esse portfólio de soluções no quesito de capacidade de silos e também de transportadores. Então hoje a gente tem capacidade de atender desde o pequeno a produtor rural até grandes escalas de propriedades agrícolas que se situam mais ao centro-oeste e norte do Brasil. Basicamente é isso. Qual que é a expectativa para esse ano aqui na feira? Bom, a feira deste ano já desde o primeiro dia se mostrou muito diferente na dinâmica de visitas de clientes para investimento na armazenagem. A expectativa está muito boa. Os resultados coletados na segunda e terça-feira mostraram que o segmento de armazenagem está muito aquecido. existe uma demanda grande, importante e necessária, haja visto a nossa dificuldade logística para escoamento da nossa produção crescente. Então a gente está conseguindo coletar os benefícios desse momento da atividade. Então estamos muito satisfeitos com os primeiros dois dias, toda a equipe está engajada. Esperamos que essa quarta, quinta e sexta, os próximos dias de feira também se mostrem como foi no início. Obrigada, Ricardo. Giovana Aduino para a AgroLink.